Mas porque eu não entendi que gerir um negócio não é gerir o dia-a-dia do negócio, não é gerir a atividade operacional do negócio, gerir o negócio passa por entender este fenómeno e fazer um caminho de subida no organograma. Passa por encontrar profissionais que eu consiga treinar ao longo do tempo, não é amanhã, mas numa primeira fase, para irem fazendo estas tarefas, para eu poder subir e passar menos tempo aqui e mais tempo aqui, sim porque eu preciso de todos os meses olhar para as demonstrações financeiras e assegurar que estou a gerar lucro e fluxo de caixa. Sim porque eu preciso de controlar a atividade comercial e assegurar que a minha equipa comercial está a cumprir os indicadores e a estimular de uma forma saudável o crescimento das vendas. Sim porque eu preciso de não estar aqui a cozinhar ou a cortar cabelos, mas a coordenar a minha equipe de cozinheiros e de cortadores de cabelos. Porque numa segunda fase eu vou ter que formar cargos de direção de liderança intermédia para eu subir para aqui. Porque à medida que eu vou subindo, eu vou ganhando a capacidade de liderar um número maior de pessoas e de desmultiplicar a minha hora de trabalho. Por que é que eu punha 14 horas de trabalho aqui? Porque eu não estava a conseguir que estas horas de trabalho aqui funcionassem. Quando eu venho para aqui e asseguro que estas horas de trabalho estão a ser feitas pela minha equipa e que estas horas de trabalho estão a ser feitas pela minha equipa, eu consigo conceptualmente desmultiplicar ou multiplicar a dimensão da minha empresa até um valor praticamente ilimitado. Isto é o que acontece nas grandes empresas hoje. Uma Google que começou numa garagem, uma Apple que começou numa garagem, uma Microsoft que começaram numa garagem, empresas que começaram aqui com os técnicos, só que estes técnicos entenderam que ao longo do tempo tinham que fazer este processo. a esmagadora maioria das empresas que hoje é grande começou pequena. A esmagadora maioria dos carros que você vê passar na autostrada a alta velocidade começaram no atalho, na estrada de buracos, na terra onde você está hoje. Então, este é um caminho que você também pode fazer assim que você aprenda como fazer. A émagadora maioria das empresas que você tem que fazer e que você também pode fazer e que você também pode fazer e que você também pode fazer Obrigado.